Primeiro que houve um imprevisto na remessa, no voo, de parte dessas doses, então cerca de 156 mil doses que deveriam ter chegado ontem por volta das 10 horas da noite, deve chegar hoje no final da tarde. Houve um cancelamento de voo, o Ministério nos informou, a empresa que faz a logística para o Ministério da Saúde, então parte a gente vai receber no final dessa tarde ainda, que são cerca de 156 mil doses de vacinas. São de dois laboratórios, né? Nesse caso vem de um sonho, essas 156 mil são da AstraZeneca. O outro carregamento que ia chegar meia-noite, esse ok, ele chegou no voo certo, mas essa outra remessa que chegaria ficou para hoje à tarde. Flúvia, ontem à noite eu estava tentando ajudar uns conhecidos, familiares de algumas pessoas conhecidas, conseguir vaga para a interação de Covid, já está super lotado de novo, porque ontem foi tão difícil. Aliás, eu quero agradecer a direção da UPA de Senador Canedo, muito obrigado aí o pessoal da direção da UPA de Senador Canedo, mas ontem duas pessoas que me pediram ajuda para tentar alguma coisa para ajudar, nós tivemos dificuldade em localizar. As unidades já estão cheias de novo? A gente teve um aumento na taxa de internação no UPAs. Hoje, a taxa de internação de hospitais, de UTIs principalmente, hospitais públicos e privados no estado de UPAs, tem em torno de 84%. Então, a gente viu sim um aumento, mas como a gente vinha falando, na verdade, a gente diminuiu e ficou em um patamar muito alto, o copo estava quase cheio, então qualquer aumento de casos faz com que esse copo transborde, ou seja, a gente tenha uma demanda maior do que a capacidade. Então, em alguns hospitais a gente já vê isso, não é geral no estado como um todo, mas é importante a gente estar sempre em alerta, porque se aumenta a transmissão, consequentemente aumenta também a internação. Porque no caso dessa pessoa que a gente estava ajudando, lá de senador Canedo, me parece que ia sair uma vaga lá em Tumbiara, ou seja, aqui na região metropolitana está tudo lotado? A gente teve a informação de que o H-Camp Goiânia estava com 100% dos leitos, o H-Camp Goiânia que é gerenciado pelo estado, ele estava com 100% dos seus leitos de UTI ocupados. Flúvia, eu estou com a informação aqui da Prefeitura de Goiânia, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, você é do estado, mas você tem o gerenciamento estadual. Estava me dando conta aqui de que 60.221 pessoas ainda não procuraram para tomar a segunda dose da vacina. Atenção, esse dado é de Goiânia, só da capital. A Secretaria Municipal de Saúde diz que 60.221 moradores de Goiânia ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina. É um número preocupante. E no estado, como é que está essa situação? Com certeza há uma concentração maior de casos em Goiânia, porque vacina mais pessoas. Mas a gente tem cerca de 5% do total de pessoas de primeira dose que já deveriam ter tomado a segunda no estado como um todo e que ainda não procuraram a unidade de saúde. Com certeza isso se preocupa, Luiz. Porque a gente sabe que para a pessoa ser considerada realmente protegida, completamente imunizada, ela precisa de ter duas doses. Exceto para a vacina Janssen, que é a dose única. Para as outras, é necessário ter duas doses. Vocês já fizeram alguma busca ativa para tentar entender por que essas pessoas não estão indo tomar a segunda dose? Olá, Luiz, as informações que a gente tem são as mais diversas. Uns que esqueceram realmente a data da segunda dose, outros que procuraram e não tinham tempo para poder fazer a segunda dose, outros que achavam que não tinham necessidade da segunda dose. Então, tem as mais diversas justificativas. Só que a justificativa, na verdade, é uma só. Precisa tomar vacina. Precisa tomar duas doses. Uma dose só não confere a proteção máxima esperada. E o que a gente precisa? População protegida, devidamente protegida. Então, quem tomou a primeira, verifique seu cartão. Ontem eu tomei a minha segunda dose. No dia 19, que era o dia da minha segunda dose. Eu fui lá e recebi. Foi muito rápido, não gastei nem 5 minutos para receber essa dose. Então, que as pessoas que têm segunda dose agendada, que já está no prazo, ou que já passou esse prazo, mesmo que tenha passado, procurem mais rapidamente o posto de vacinação do seu município. Então, vamos reforçar isso aqui, gente. Vamos falar sobre esse assunto. Porque se você tomou a primeira dose, não tomou a segunda, é a mesma coisa de você partir um comprimido ao meio. O médico fala, você vai tomar um comprimido cedo ou à noite. Aí você parte lá ao meio e toma só metade. Não vai fazer o efeito. Então, na verdade, é preciso tomar as duas doses. Flúvia, faça um apelo para que o goiano procure, pelo menos 5% dos goianos que não procuraram para tomar a segunda dose, que procure o posto para ser imunizado completamente. Meu apelo mesmo, que cada um que tomou já a sua primeira dose, verifique no seu cartão qual é a data da sua segunda dose. Caso esteja próxima, coloque no celular para utilizar, para despertar, mas que você procure na data correta. Se você já passou do dia, verificou, foi semana passada, ou já tem um mês, que seja, ele deve procurar a unidade de saúde o mais rápido possível para ser imunizada. A gente vem falando que a volta à normalidade depende muito da quantidade de pessoas completamente imunizadas que nós tivermos aqui no estado de Goiás e no Brasil. Então, que as pessoas procurem se imunizar na forma adequada, na data adequada, o mais rápido possível. E a cepa delta, Flúvia, que vários casos já foram confirmados aqui em Goiás, mas não é possível ainda falar em contaminação comunitária, como vocês falam? Na verdade, tem apenas dois casos até o momento, Lares, marido e mulher. Na verdade, o marido se contaminou em uma viagem, acabou transmitido para a esposa. Então, até o momento, só dois casos. Então, não é considerada transmissão comunitária ainda. A gente já tem transmissão comunitária no Brasil e em outros estados, mas no estado de Goiás ainda não há confirmação dessa transmissão comunitária pela variante dela. Mas como já tem, por exemplo, Rio, São Paulo, que já é considerada uma transmissão comunitária, o que é isso, viu? Eu gosto muito de traduzir a informação. A transmissão comunitária é quando não se sabe, a pessoa não viajou para fora, não foi para outro país, ela, o vizinho, o amigo. Então, já é a transmissão comunitária, mais ou menos assim, né? Porque, normalmente, às vezes a pessoa viajou para o exterior e pegou lá fora. Não, quando já se está transmitindo aqui dentro do país, é o que a gente chama de comunitária. Como já está acontecendo em São Paulo, Rio e outros estados também, sinal vermelho já foi ligado, né? Com certeza, porque a gente sabe que isso pode acontecer aqui também em outros estados brasileiros. Então, a gente só tem uma questão de tempo, mas até o momento a gente não tem. Isso mesmo sem a delta em transmissão comunitária ou com as medidas, os protocolos precisam ser mantidos. Porque mesmo sem a variante delta em transmissão comunitária, nós já estamos tendo essa alta taxa de internação. Então, que seja um alerta mais para todos tomarem mais cuidado. Flúvio, muito obrigado aqui pela participação e a gente aproveita. Gente, vamos tomar. Só em Goiânia, mais de 60 mil pessoas não tomaram a segunda dose. Já passou da data ali e não tomaram ainda. Vamos tomar a vacina porque a minha saúde depende da sua vacina. A sua vacina depende da minha saúde. Então, não é uma questão minha ou sua, é nossa. Porque se a gente, a sociedade inteira, não tomar a vacina, meu amigo, não vai adiantar de nada, né? Flúvio, muito obrigado. Boa tarde para você, viu?